You, 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 you going no matter where you be É que nóis tá, tirando onda, vai viajar Pra Copacabana, minha palavra de homem é meu investimento Cordão de ouro, pregadão no peito É que nóis tá, tirando onda, vai viajar Pra Copacabana, minha palavra de homem é meu investimento Cordão de ouro, pregadão no peito You, 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 you going no matter where you be DJ Milton na producción O mínimo nós leva, umas 15 novinhas Sou cachorro louco, minha vida é ousadia Dança a nave na pista, bora acelerar Picadilha, monstra, 10 mil pra torrar Dinheiro faz dinheiro, o recalque se morde Nós tem janeus, e tá cada vez mais forte No final de semana, fico sem juízo Vê as meninas dançando até o chamo, muito tudo isso Livre, leve e solto, assim nós vai pra rua Meu nome é rosa de hoje, ninguém me segura É que nós tá, tirando onda Vai viajar, na Copacabana Minha palavra de homem, meu investimento Cordão de ouro, pegadão no peito É que nós tá, tirando onda Vai viajar, na Copacabana Minha palavra de homem, é o meu investimento Um cordão de ouro, pegadão no peito No mínimo nós leva umas quinze novinhas Vem cumpre o DJ, e as duas que sobram é minha Fica de verdade, baile na zona sul Pra mina, tu traz champanhe, pra nós o whisky é de burro Que hoje eu tô sem responsabilidade No curso eu vou de Armani, no meu pé vou de Nike É que nós tá, tirando onda Vai viajar, na Copacabana Minha palavra de homem, é o meu investimento Cordão de ouro, pegadão no peito É que nós tá, tirando onda Vai viajar, na Copacabana Minha palavra de homem, é o meu investimento Cordão de ouro, pegadão no peito Pegadão no peito Eu sou sujeito homem, meu pai sempre falava Se levar um couro na rua, vai levar outro couro em casa